Na nossa cidade, aqueles que não querem o progresso, aqueles que querem viver sempre do atraso, eles procuram separar as pessoas, procuram alimentar uma desunião. E o que nós vimos hoje aqui foi a união de duas lideranças, o Didi e o meu amigo Edivaldo, em prol de um governo que tenha olhado até distante para a zona rural, não só para a cidade. Eu digo sempre, Fábio, que nós, que fomos vereador durante muito tempo, o senhor já é prefeito, eu continuo vereador. Aquilo é uma escola, porque o vereador não é só aquele que se elege e passa quatro anos recebendo o salário de vereador. Esse não é vereador. O vereador é aquele que todo dia, a todo instante, ele está à disposição da comunidade que o elegeu, procurando fazer aquilo que se propôs com esse candidato. Ou seja, o vereador, nada mais, nada menos, é um soldado do povo. E nós estamos aqui para trabalhar, irmanado, um ao outro. Certo, Fábio? E isso tem acontecido. E os resultados são muitos. Os resultados são muitos. Nós estamos vivenciando um aniversário de emancipação política de Caxias. Mas nós estamos vivenciando também um momento onde a comunidade caxiense está recebendo inúmeras obras que vão melhorar o dia a dia do nosso cidadão. Aqui...